Muitas vezes a gente vai em um lugar, se sente super bem e não sabe nem porquê. Essa é uma das sensações que eu tenho quando eu venho aqui na Lovit. A gente entra aqui e não quer mais sair, mas eu acho que um dos segredos da Lovit são os cheirinhos que vocês têm aqui dentro e que encantam a gente, não é, Pri? E hoje a gente vai mostrar uma novidade que vocês têm. A Lovit trabalha com as melhores marcas, com voluspa, identidade. A gente já trabalhava com a Lenvy e recebeu novidade agora, coleção 2020. Não, e é incrível, gente. Então, tudo contigo, Pri. A gente recebeu as novidades, os lançamentos, que estão maravilhosos. A Lenvy, ela tem um perfumista neozelandês que cria exclusivamente pra eles. Ele lançou agora o Sunset Rosé, que é bem fresquinho pra usar na casa no verão. Bem refrescante, levinho. E tem esse aqui, o Legno de Malta, que é mais marcante pra quem quer deixar aquele cheiro especial no ambiente. Aquele de bebê. O de bebê tá maravilhoso, o cheirinho de bebê é tudo de boa. Não, gente, além de maravilhosos e de uma super qualidade, eles têm uma aparência linda, que pra dar de presente também. É isso mesmo. É um presente que tu sempre acerta, não é? Exatamente. Olha só a delicadeza desses... O lançamento que eles fizeram agora do sabonete líquido com o detalhe da pontinha dentro. Ficou lindo também. Não, tá lindo, super bom gosto. E além, claro, de tudo isso, a Lovit tem, assim, aquele presente ideal pros mais variados estilos de pessoas. Quando a gente chega aqui, tu precisa comprar um presente. É só tu dizer o que a pessoa gosta, o estilo dela, que a gente sempre encontra alguma coisa aqui. Tem, tem bastante opção. É, a Lovit, gente, pra quem ainda não conhece, é um espaço único aqui em Porto Alegre, que tem um café, tem um espaço pra eventos, tem o brunch aos sábados, que é delicioso. Enfim, é um espaço, assim, ó, muito gostoso, muito diferenciado, que quem vem aqui nunca mais deixa de vir. Não é, Pri? A Lovit fica na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro, e nós queremos vocês aqui. Obrigado.